Olá, sejam bem-vindos ao episódio 174 de E o Resta é História, com Rui Ramos e o Engripado, João Miguel Tavares, que hoje vai fazer este programa com uma voz cheia de sensualidade. E hoje o que é que nós vamos fazer? Vamos dedicar o programa a dois livros, e a dois livros, dois dos livros que mais impacto tiveram em todo o século XX. Livros que mudaram a maneira como olhamos para a violência e para os regimes que a promovem e que à sua maneira transformaram o mundo, e acho que não estou a exagerar, certo Rui? Um desses livros foi editado há 60 anos na União Soviética, mas vamos deixá-lo para a segunda parte do programa. O outro livro foi editado em 1929, chama-se A Oeste Nada de Novo, e é um retrato devastador da Guerra das Trincheiras por parte do escritor alemão Érico Maria Remarque, que sabia do que falava, porque esteve lá na frente ocidental em 1917, com apenas 18 anos. A experiência durou pouco mais de um mês, porque foi gravemente ferida e levou o resto da guerra a recuperar num hospital alemão. Mas o que é certo é que o impacto de A Oeste Nada de Novo foi tão grande que um ano depois de ter sido lançado, ele já estava a ganhar o Oscar de melhor filme, graças à sua adaptação americana ao cinema, em 1930, e a obra de Remarque continuou a ser editada e filmada até os dias de hoje. Na Netflix está agora disponível uma nova e bastante recomendável adaptação do livro ao cinema, desta vez em língua alemã. Rui, explica-nos então lá isto. Tendo em conta que livros anti-guerra é coisa que não falta por aí, não é? O que é que faz de A Oeste Nada de Novo um livro diferente dos outros? Bem, a altura em que saiu é recebido como uma reflexão de uma geração, aqueles que tinham tido 19, 20 anos durante a guerra e que tinham combatido na guerra, uma reflexão sobre o modo como a guerra os tinha afetado. E é essa reflexão que o Erich Maria Remarque faz no livro, quer dizer, o livro é sobretudo sobre uma geração, a experiência de guerra de uma geração. Aliás, ele até distingue dos mais velhos, dos soldados mais velhos, aqueles que já tinham, digamos, família, empregos, carreiras, quando a guerra começou e que tinham uma vida, portanto, organizada para a qual voltar e aqueles como ele, ele é um deles, que não tinham isso, que eram estudantes, como o protagonista do livro que vem e a guerra é a maneira como a guerra subverte o mundo deles e a vida deles e lhes cria aquela sensação que é, digamos que, muito enfatizada no livro de que já não vão conseguir adaptar-se a uma vida supostamente normal. Isto é, ficaram na guerra, ficaram para sempre na guerra. Quer dizer, essa é a ideia do livro. Mas nós temos um livro e temos um filme, não é? Quer dizer, e... Aliás, a desculpa te falámos hoje aqui no programa foi do filme... Era do filme da Netflix, quer dizer... Sim, tentado aí nos tops. Sim, dos mais vistos em Portugal. Aliás, era um dos dez filmes mais vistos em Portugal da Netflix esta semana. Portanto, vamos falar do livro de 1929 e do filme de 2000... Agora estreada em 2022 e já sabem, eu já fiz várias referências a isso, que eu não sou muito adepto de julgar filmes, filmes que tratam, que usam o passado como um cenário ou como uma intriga. Não sou adepto de julgar esses filmes pela sua adequação às regras da história dos historiadores. Isto é, acho que é um erro examiná-los como se examina um livro de um historiador, em termos de rigor, de fidelidade às fontes, etc. Portanto, acho que, enfim, tenho uma grande relutância em julgar um filme, um filme que tenha o passado como cenário ou um acontecimento do passado como motivo da história que conta, julgá-los dessa maneira, parece que é deslocado. São coisas diferentes. Mas no caso deste filme, permite outra coisa, acho eu, um exercício historicamente interessante, que é perceber a diferença entre a maneira como agora, hoje em dia, enfim, no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, olhamos para a guerra e como essa experiência de guerra era pensada há cerca de um século atrás, nos anos 20. Portanto, o contraste que eu vou fazer entre o filme deste ano e o livro de 1929 não é para saber qual é que era mais fiel ao que aconteceu. Também não é para dizer se o filme era fiel ao livro ou não era fiel ao livro, isso também me parece uma discussão bastante desinteressante, digamos assim. É notar as diferenças, reparar nas diferenças e interpretar historicamente as diferenças. Isto é, o que é que as diferenças entre o livro e o filme nos dizem como a maneira como nós pensamos hoje em dia sobre a guerra? Isto é, como a maneira como concebemos a guerra hoje em dia e a maneira como a guerra era concebida, pelo menos por um autor de um livro que foi recebido, muito bem recebido pelo público há 100 anos, isto é, foi lido, vendeu imenso. Como é que nós olhamos como é que se olha para a guerra em 1929 e como é que se olha para a guerra em 2022? O livro, já falaste, é Maria Ramar, que tinha sido soldado durante a Primeira Guerra Mundial, tinha estado um mês ou dois meses na frente antes de ser ferido e é no hospital, quando ele vai para o hospital, depois de ter sido ferido em combate, que decide escrever um livro e começa a recolher informações e testemunhos de outros soldados, diários, enfim, informa-se para começar a organizar o livro. O livro sai em Berlim, na sua edição original em alemão, em janeiro de 1929 e num dia vendeu 20 mil exemplares e num ano vendeu um milhão de exemplares. Isto é, um milhão de exemplares em alemão, isto é, na edição original. No verão de 1929, isto é, no ano em que saiu, já havia traduções em inglês e em francês e essas traduções venderam também um milhão de exemplares, durante o ano de 1929. E em 1930 já há um filme e o filme até já tem um prémio da Academia de Hollywood. Sim, foi um dos primeiros filmes a receber o Oscar de Hollywood. Portanto, Oeste Nada Novo ficou um clássico da literatura sobre a guerra. Eu recordo-me, por exemplo, quando nos anos 1970, aqui em Portugal, as publicações da Europa América editaram uma coleção de livros de bolso que sonhou extremamente popular, vendeu milhares de exemplares também. Um dos livros, acho que era o número 4 da coleção desses livros de bolso da Europa América, era assim que aquilo se chamava, era Oeste Nada de Novo. Curiosamente, o número 33 era o livro que vamos falar a seguir. Isto é, dois livros que estavam na coleção entre os primeiros, 30 e tal, editados e eram dois livros extraordinariamente conhecidos. Portanto, valia a pena editar em livro de bolso e tiveram imensas edições em portugueses, em Portugal, na década de cima. Ele também foi recentemente editado outra vez em português, portanto, ele está disponível. O livro e também o filme contam a história de Paul, um jovem soldado alemão na frente ocidental, isto é, do ponto de vista da Alemanha, na parte da França e da Bélgica, ocupada pelos alemães entre 1914 e 1918, portanto, onde os alemães enfrentavam os ingleses, os franceses e, a partir de 1917, os americanos. Portanto, havia outras frentes de guerra, havia a frente de guerra no leste, perante a Rússia, na Itália também, nos Balcãs, no Medio Oriente e, portanto, a frente ocidental era esta, era, refere-se à guerra no norte de França, na Bélgica e no norte de França. A guerra que ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras. E é a guerra que nós associamos à Primeira Guerra Mundial, uma vez que tem aquela característica, é uma guerra estática, praticamente entre 1914 e 1918, uma guerra de artilharia, sobretudo, com os sistemas de trincheiras ofensivas que não levam a lado nenhum, portanto, é, digamos, ficou a ser, para os ocidentais, a imagem da guerra. A guerra era muito diferente no leste, que era uma guerra de movimento, ou no Medio Oriente também é uma guerra de movimento, mas esta é a guerra de que o livro fala, é a guerra da frente ocidental. E quase uma guerra inútil, no sentido em que morreram milhões e milhões de pessoas e não foi a lado nenhum, por esse lado, por um lado nenhum. A inutilidade, a ideia que ali se cria é operações que não fazem, que não, operações muito custosas em termos de recursos utilizados e de vidas humanas e depois que não levam a grandes progressões no terreno, isto é, progrede-se uns metros, recua-se uns metros e, portanto, era fácil ali criar uma ideia da guerra como algo de absurdo, ao contrário do que se estava a passar nas outras frentes onde havia grandes movimentos de militares, isto é, de recuos e de avanços. Portanto, no livro, aqui começamos com as diferenças, no livro, Paul, a lista-se em 1915, no filme é em 1917, portanto, o filme passa-se com um soldado que tem muito menos experiência de guerra do que o soldado do livro e isto é importante. Porque o filme, que é um filme com uma cinematografia, aliás, espetacular, lindíssima, sinistra, com uma banda sonora muito bem escolhida, mas o filme enfatiza muito o facto de Paul, o soldado, nunca se habituar à guerra. Isto é, a guerra é um horror porque, de certa maneira, permanece sempre estranha e alheia a Paul. Ele está sempre com o ar chocado, de boca aberta, às vezes parece que vai vomitar, como se fosse alguém que estivesse a passar numa rua ou numa estrada e, de repente, assistisse a um acidente horrível e ficasse ali em estado de choque. O livro tem uma aproximação completamente diferente. A guerra é, no livro, é horrível porque, ao contrário do que acontece no filme, se torna uma rotina, se torna habitual, tornando os soldados insensíveis à carnificina e às condições inimagináveis, às dificuldades de Paul. É o Paul que conta a história na primeira pessoa e a grande dificuldade que ele tem é tentar criar, no livro, é tentar criar distância entre ele e aquilo que ele está a viver. E cada vez tem menos sucesso nisso. A perceber-se que ele está a ser absorvido, a perder a sensibilidade para o que é que está a acontecer, a tornar-se mais ou menos indiferente. Que é uma coisa que nunca acontece no filme. No filme ele está sempre num estado de absoluto choque com aquilo que está a acontecer e a haver. Há uma diferença entre o livro e o filme que é fundamental. No livro há uma parte central, que é uma parte muito importante, que é o tempo de licença que Paul passa em casa, a meio do seu serviço militar e, portanto, ele vai à casa de licença. Uma espécie de férias, digamos assim. E o que essa passagem serve no livro é para enfatizar a maneira como a guerra tirou Paul do seu mundo familiar. Que agora é o mundo familiar, é o mundo da casa dele, da família. É esse mundo que lhe parece estranho e artificial. Não é o mundo da guerra, é aquele mundo já. Aliás, há um comentário, quer dizer, há um pequeno incidente que dá isso, é quando a mãe, à despedida, lhe diz a ele, olha, tu agora vais voltar, vê lá, portanto, vai para o norte de França, é ocupado, combater, vê lá, tem cuidado com as mulheres francesas, porque elas estão... E ele ouve isto e diz, ela não faz ideia nenhuma do que eu estou a passar. Eu estou nos trincheiros das mulheres francesas, o que é isso? Ela parece, quer dizer, na imaginação da mãe, ele parece que está de férias em França e, de repente, pode ser seduzido por uma senhora francesa qualquer que depois o leva para uma vida comprometida. Quer dizer, ele diz, minha mãe não faz absolutamente ideia absolutamente nenhuma do que é que está... E esse é o horror da guerra do ponto de vista de Henri-Marie Remarque. Isto é, a guerra absorve os soldados, torna-se normal. E é aquilo que eles eram antes da guerra, isto é, durante a paz, que se torna estranho, quer dizer, que se torna... Que eles começam a ver como artificial. Portanto, enquanto no filme o horror da guerra é... A guerra nunca podia ser normal. Portanto, a guerra causa-nos sempre um choque constante, como se estivéssemos a ver um acidente de comboio, um acidente enorme, um acidente de trânsito que tivesse causado feridos e mortos e estivéssemos ali horrorizados. No livro, o horror da guerra está, precisamente, em tornar-se, de repente, absolutamente normal. Quer dizer, isto é uma coisa que... Paulo está ali envolvido naquilo. Aliás, há uma cena no livro que é filmada no... Que também está no filme, que é quando Paulo cai numa cratera e encontra um soldado francês, mata o soldado francês e depois assiste à agonia... Mata numa luta a corpo a corpo a corpo. Sim. Assiste à agonia do soldado francês. Enquanto no filme isso é... Ele está ali completamente horrorizado com a morte e, portanto, aquilo que parece, no filme, que é mais uma prova do horror absoluto, de uma coisa que ele não consegue viver com isso, no livro, a cena tem um sentido completamente diferente. No livro, sim, ele também entra num estado de choque, depois... Porque tem de estar ali bastante tempo na cratera com o soldado francês que ele feriu a morrer. Mas o sentido é que ele, a pouco e pouco, vai-se apercebendo... Isto é, ele sai dali apercebendo que aquilo não tem importância nenhuma. Quer dizer, aquilo não lhe diz nada. Isto é, ele até depois conversa com os colegas e a conclusão dele é parvoíces que me passaram para a cabeça quando eu estava na cratera. Isto é, aquela preocupação com o soldado francês. Eram parvoíces. Quer dizer, isto é, ele assume... Ele vê... Quer dizer, aquilo é o que eles fazem todos os dias. Tentar matar os franceses. Quer dizer, o que é que... Isto é, aquilo não lhe causa... O que tu estás a dizer é que o filme humaniza aquilo que o livro desumaniza. Não, o que eu estou a dizer é que o ponto do livro é precisamente a desumanização. No filme, eles mantêm-se sempre humano. Quer dizer, mantêm-se sempre humano. É isso que eu estou a dizer. E, portanto, horrorizado perante a guerra. Exato. Quer dizer, horrorizado perante a guerra. E o ponto do livro é chamar a atenção para outra coisa. É a maneira como a guerra absorve completamente o indivíduo. Quer dizer, e o torna parte... Quer dizer, é como se no filme a guerra estivesse fora do indivíduo. Quer dizer, está fora do soldado e ele está a olhar para a guerra. E no livro, a guerra está dentro do indivíduo. Entrou já dentro dele. A mim parece-me que a perspectiva do livro é muito mais assustadora, de alguma maneira, que isto é sobre o que é que a guerra é feita. Portanto, o filme parece-me que é feito por e para gerações que, felizmente, ainda bem, quer dizer, não tiveram a experiência da guerra. E, portanto, para quem a guerra é praticamente uma espécie de espetáculo cinematográfico, que estão a ver, estão a olhar para a guerra e estão a ficar horrorizados. É como Paul, o soldado, no filme. É como se estivesse a ver um filme a acontecer em tempo real. Isto é, de repente, ali à frente dele. E, portanto, ele está ali horrorizado. E no livro, Paul, o soldado está absorvido, está esgotado pela guerra. É como se para ele não houvesse mais nada. E depois, a ideia inquietante do livro é não poder haver mais nada. Isto é, ele não se está a ver a sobreviver àquilo. Esse é que é o ponto. Não é apenas que pode morrer fisicamente. A ideia é, mesmo que ele sobreviva fisicamente, ele nunca mais vai sair daquela guerra. Quer dizer, aquilo transtornou-o completamente. Ele nunca mais vai poder ter a vida normal que teria se não tivesse a guerra. Portanto, esse é o grande ponto do livro. E, obviamente, não é a questão que o filme levanta. A questão que o filme levanta é mais o espetáculo da guerra como um espetáculo horrível. Aliás, remarque, quando escreve o livro em 1929, e escreve-o antes, ele já tinha lido, aliás, ele já tinha feito uma recensão de outros livros sobre a guerra. Entre eles, um livro muito importante, que é As Tempestades de Aço, de Ernst Junger. Ernst Junger é um dos maiores escritores alemães do século XX. está num outro campeonato que Henrique Maria Remarque está muito acima. Aliás, o Tempestades de Aço também é um livro muito superior ao Oeste, nada de novo. Mas é um livro que sobre a guerra não tem, de maneira nenhuma se pode considerar um livro pacifista. Quer dizer, é mais uma reflexão sobre a guerra. Aliás, como depois Ernst Junger vai explicitar num outro livro, a guerra como uma experiência interior. Ernst Junger tem uma experiência da guerra completamente diferente de Remarque. Ernst Junger fez a guerra durante quatro anos, entre 1914 e 1918, e durante esses quatro anos esteve sempre na linha da frente, isto é, em tropas de assalto. Uma das poucos indivíduos que sobreviveu. Ele viveu depois muito tempo, morreu já nos anos 90 com 90 e tal anos, e quando morreu era a última pessoa viva que ainda tinha, aquela que era a maior contra-coração militar prussiana, o pur-le-merit, que lhe tinha sido dada em 1918. Ele era um rapaz, um miúdo, quer dizer, por ter aguentado quatro anos de guerra, onde foi ferido variedíssimas vezes, voltou-se sempre à frente. E a experiência dele da guerra é esta experiência total, uma experiência de uma... Isto é, da guerra, essa guerra como experiência interior. E, de alguma maneira, o Henrique, eu disse, Maria Remarque, apanha essa ideia da guerra como experiência interior, e apenas a, digamos, a projeta no sentido de imaginar o que é que acontece a alguém que, depois de ter essa experiência, como é que vai voltar à vida normal. E, basicamente, a ideia de Remarque é... Não vai, quer dizer, não vai conseguir sobreviver. Enfim, há outras diferenças entre o filme de 2022 e o livro de 1929. No filme, enquanto o livro mantém sempre o ponto de vista do soldado, do Paul, é ele que está sempre a contar a história, o filme de 2022 salta para... ou intercala a história do soldado com a história das negociações de paz, concentrando-se no negociador alemão, o Matthias Herzberger, que é um político democrata cristão do Partido do Centro, católico, e é ele que... Portanto, ele está a negociar com os franceses a paz. É verdade que isto introduz um elemento dramático no filme, porque cria a expectativa sobre ele vai sobreviver ou não vai sobreviver, porque estamos a contar os minutos... Antes da paz ser assinada. Estamos a contar os minutos para tudo acabar, mas, ao mesmo tempo, cria aquela ideia de que a guerra é inútil e sem sentido, porque pode acabar a qualquer momento através de uma assinatura. E é uma visão simplista da guerra que o livro não tem. Isto é o livro do Remarque. Ele evita a política, evita comentários sobre a guerra, portanto, sobre o sentido da guerra, evita isso tudo. E, curiosamente, essa falta de comentários torna a tragédia ainda maior, porque aquilo não tem saída, quer dizer, não há saída para aquilo. Finalmente há a diferença da morte de Paulo. Mas aí agora temos que fazer aquelas coisas acho que é chamado um spoiler alert, não é? Porque tu vais contar o final do filme, para quem não vê pode ficar aborrecido contigo. Portanto, spoiler alert, mas diz. Portanto, quem quer ir ver o filme para o Netflix acha muito importante saber como é que ele acaba, não a certa parte. Não a certa parte, pronto. No filme, Paulo morre numa ofensiva nos últimos 15 minutos, não vou descrever como, porque é de momentos. Bem, a verdade é que também não houve ofensivas nos últimos 15 minutos, portanto, aquilo é uma ficção, mas tudo bem, o filme tem liberdade para isso. Aliás, a indisciplina nas Forças Armadas Alemães... Deixa eu só explicar. É os últimos 15 minutos, porque a hora tem um dia e uma hora... Desculpa, a guerra tem um dia e uma hora mais tarde mesmo para acabar. Portanto, a assinatura daquilo que vai ser o armistício, quando faz, determina que a guerra vai acabar às 11 horas do dia 11 de novembro. Portanto, às 11 horas do 11º mês. E, portanto, enfim, há a contagem, quer dizer, começa-se a contar os minutos até às 11 horas. E isso era muito improvável, até porque, por exemplo, há o caso da Armada Alemã, em que, em novembro de 1918, também os seus comandantes pensam fazer uma ofensiva de última hora, também contra a Armada Britânica, e os marinheiros revoltam-se e não aceitam. Portanto, é muito improvável que pudesse haver ofensivas 15 minutos antes das 11 horas do dia 11 de novembro. No livro, Paulo morre de uma maneira, eu quase diria, mais trágica, porque morre num dia em que não se passa nada. E por isso é que o título do livro é A Oeste Nada de Novo, porque é o relatório do dia em que ele morre. Ele diz que é um dia tão tranquilo na frente em que não se passa nada, ele é atingido por um sniper, e o relatório diz na frente ocidental não se passa nada, não se passou nada, a Oeste nada de novo. E isso, mais uma vez, isso é muito mais grave, quer dizer, ou muito mais dramático, quer dizer, do que a morte do filme. Isto é, o livro enfatiza a ideia de como a guerra anulou os indivíduos e fez os indivíduos fazerem parte dessa guerra. Enquanto, repito, o filme parece que mostra pessoas normais que estão envolvidas num acidente muito grave. E esta foi a estreia de Solzhenitsyn na literatura, transformou-o logo numa estrela planetária. Oito anos depois estava a receber o Prémio Nobel. E em 1974 foi obrigado a sair da União Soviética, partindo para um exílio que durou duas décadas. Eu tenho duas perguntas para ti, Rui. qual a importância de um dia na vida de Ivan Denisovich para o conhecimento do regime soviético e também tendo em conta o retrato que ele traçava do país, como é que o regime permitiu a sua publicação e tolerou Solzhenitsyn durante mais de 10 anos. Ele continuou a viver na União Soviética durante mais de 10 anos após esta sua estreia literária. Como é que isto se explica? Olha... O regime às vezes é mais complexo Vamos tentar... Sim. E há outra coisa também. Os livros podem ser lidos de várias maneiras. Esse é que é o ponto. E podem ser usados de várias maneiras. E a interpretação foi mudando com o tempo. Com o tempo e mesmo com quem estava a ler. Isto é o... Sim. Mas primeiro eu gostava de dar a ideia da importância e acho que não é não é fácil exagerar a importância da Aleksandr Solzhenitsyn. E vou citar uma entrevista que vi de Stephen Kotkin que penso que de 2018 quando foi o centenário de Solzhenitsyn. Stephen Kotkin é hoje eu diria o mais importante historiador da União Soviética é autor de uma monumental biografia de Stalin que aliás já tivemos aqui a ocasião de recomendar o volume segundo ainda estamos todos à espera do volume terceiro já foram publicados dois volumes quase mil páginas cada um e o Stephen Kotkin perguntado sobre Solzhenitsyn ele disse disse isto e que vindo do Stephen Kotkin é impressionante ele disse há duas personagens fundamentais na história da Rússia no século XX uma é Stalin e outra é Alexander Solzhenitsyn isto é Stalin praticamente o dono líder da União Soviética entre os anos 20 e os anos 50 e alguém que escrevia romances e são para Stephen Kotkin as duas figuras fundamentais da história da Rússia no século XX um escritor um ditador um ditador de um regime totalitário e um escritor a parte do ditador todos nós sabemos e o escritor é que é ele e Stalin isto é o século XX é quase um duelo quer dizer entre Solzhenitsyn isto é o lindo o Alexander Solzhenitsyn como tu já referiste foi preso em 1945 aos 27 anos ele era então capitão do exército soviético estava até na Alemanha em plena guerra portanto tinha combatido na segunda guerra estava a combater aliás ainda estava a combater quando é preso e é preso porquê? é preso porque numa carta a um amigo uma carta privada atenção ele faz alguns comentários críticos sobre a condução da guerra pelos líderes da União Soviética essa carta é interceptada pelos serviços de espionagem do regime que liam as cartas todas e é a base para ele ser preso torturado é torturado na prisão da Lubianka em Moscovo na prisão do NKVD em Moscovo a tortura do sono é quando nada oito anos de trabalhos esforçados num campo de concentração e depois há aquilo que se chama o exílio interno isto é a proibição de voltar aos seus local de residência habitual que era onde ele tinha nascido que era a Rússia Europeia portanto ele fica depois de ter cumprido os oito anos nos campos de concentração proibido de voltar à Rússia Europeia isto pelo aquilo que tinha dito em privado numa carta a um amigo quer dizer ele é acusado de fazer propaganda antissoviética isto é numa carta privada que foi lida por ele e pelo amigo isto é o regime a ditadura comunista funcionava assim a experiência dos campos de concentração afastam completamente do comunismo e falo regressar e isto é importante depois para compreender o livro falo regressar ao cristianismo da sua família isto é regressar à tradição cristianismo ortodoxo à tradição cristã exato à tradição cristã ortodoxa e depois de sair dos campos de concentração ele arranja um lugar de professor numa escola a história é muito mais dramática porque durante um tempo em que ele está preso no campo de concentração e depois no exil ele está doente com um cancro e está a pensar que vai morrer portanto aquilo é uma coisa horrível preso no campo de concentração doente com um cancro aquilo é uma coisa o cancro depois cura-se e ele vê isso também como algo de providencial quer dizer isto é uma coisa mas ele portanto depois do campo de concentração ele arranja um lugar de professor em escolas secundárias e é à noite em segredo que escreve vai escondendo os manuscritos e a sua ideia desde cedo desde 1958 pelo menos é o que ele diz desde 57 58 é registar a memória da experiência dos milhões de pessoas que tinham estado presas e que tinham morrido nos campos de concentração comunistas isto é na prática ele desde os anos 50 que tem a ideia de vir a escrever aquilo que vai ser o arquipel de Gulag da sua grande obra que será publicada no ocidente em 1973 é um bocadinho o dever da testemunha isto remete para uma outra obra literária que é o Réquiem de Anna Akhmatova e ela no prefácio diz isso ela também ela está junto da polícia política comunista a tentar obter informações sobre um filho que tinha desaparecido isto é tinha sido preso e tinha desaparecido e ela está numa multidão onde há pessoas a tentar procurar notícias do marido do pai do irmão dos filhos tudo quer dizer uma multidão que se reunia todos os dias porque as pessoas eram presas e ninguém sabia o que é que lhes tinha acontecido estavam mortos estavam vivos estavam a ser torturados tinham sido deportados ninguém sabia nada e ela está ali naquela multidão uma multidão aflita ansiosa desesperada e conta ela que alguém se voltou para ela e deve ter reconhecido quer dizer como escritora e pergunta-lhe você é capaz de descrever isto e ela diz sou e portanto esse dever de testemunho isto é dar testemunho não deixar passar aquilo que é aquele horror sem ficar registado sem ficar é algo está presente em Ana Akmoto no poema O Réquiem que é sobre isso e também em Solos Genitos quer dizer a ideia isto não pode ficar esquecido isto é temos dado testemunho do que é que aconteceu mas antes do Arquipel de Goulart que é um ensaio de investigação literária como o Solos Genitos lhe chama ele escreve uma narrativa uma novela mas ele prefere um conto ele diz que é um conto de facto que é um dia na vida de Ivan Denis Ovidos que é basicamente a descrição de um dia na vida de um prisioneiro num campo de concentração por volta do fim dos anos 40 a princípio dos anos 50 é no inverno o texto segue portanto o Ivan Denisovich Shukov que é o nome dele desde que se levanta na camarada dos presos até voltar a deitar-se portanto é uma descrição muito minuciosa que não nos poupa a nenhum pormenor num realismo totalmente cru sem qualquer comentário ou consideração do narrador portanto aquilo é uma espécie tudo muito aparentemente objetivo na tradição do realismo do século XIX portanto nós vemos o Ivan a levantar-se a sentir-se doente a vestir-se a pôr os seus trapos literalmente trapos quer dizer a sair de noite em ideia de noite para a neve e para o vento gelado debaixo dos holofotes e das metralhadoras dos guardas cheio de fome assustado portanto é que não sabe o que é que lhe vai acontecer portanto é uma história de sobrevivência ao nível mais elementar que se pode imaginar uma coisa arrepiante bem e a questão agora e se bate então na minha pergunta exatamente como foi então possível como é que uma narrativa destas é publicada em 1962 numa revista oficial soviética a Novimir Novo Mundo em 17 de novembro sábado é um sábado de 1962 é publicada é publicada bem a razão está na luta pelo poder que decorre então na liderança soviética o Stalin tinha morrido em 1953 nove anos antes logo a seguir uma primeira disputa pela sucessão de Stalin que resulta na liquidação do Lavrenti Béria o chefe dos serviços secretos o Nikita Khrushchev torna-se emerge como o novo líder Khrushchev é um colaborador de Stalin tinha sido um colaborador de Stalin que aliás como todos os outros dirigentes soviéticos em 1962 todos eles tinham sido colaboradores de Stalin mas Khrushchev tenta afirmar o seu poder distanciando-se de Stalin distanciando-se daquilo que Stalin tinha feito e representado e em 1956 no seu relatório ao Congresso do Partido Comunista da União Soviética Khrushchev denuncia aquilo que ele chama os erros e os crimes de Stalin portanto o anti-stalindismo torna-se de repente a bandeira de Khrushchev isso é recebido com algumas dúvidas pelos outros líderes comunistas nem todos estão convencidos que isto é uma boa via quer dizer isto é denunciar os crimes de Stalin os horrores que tinham sido cometidos sobre Stalin em grande medida porque eles tinham sido eles próprios incluindo Khrushchev tinham presidido tinham estado no poder enquanto esses crimes erros tinham sido cometidos o próprio Khrushchev oscila isto é aquilo dá a ditadura comunista soviética no fim dos anos 50 a princípio dos anos 60 uma espécie de uma certa esquizofrenia quer dizer uma vez algumas vezes está a denunciar os crimes de Stalin estão a libertar presos dos campos de concentração e a reabilitá-los às vezes até mesmo alguns que tinham sido executados e mortos estão a ser reabilitados a sua memória está a ser reabilitada reabilitada isso por um lado por outro lado o regime continua tão repressivo e intolerante como sempre tinha-se visto isso por exemplo nas reações oficiais à atribuição do Prémio Nobel da Literatura a Boris Pasternak em 1958 depois da publicação no Ocidente do Doutor Givago um romance que também historicamente um sucesso enorme também é adaptado ao cinema no Ocidente o Pasternak aliás é um grande escritor russo curiosamente descendente de judeus portugueses que é uma coisa interessante o Pasternak é censurado é ameaçado é obrigado a renunciar ao Prémio numa campanha dirigida por Khrushchev pessoalmente portanto temos estas a esquizofrenia da ditadura na passagem dos anos 50 para os anos 60 mas há essa disputa no poder é uma disputa que passa pelo passado soviético e em 1961 Solzhenitsyn sente-se de alguma maneira animado por isso para enviar o seu manuscrito à revista à direcção da revista Novimir Novo Mundo que é uma revista literária publicada em Moscovo e dirigida por um poeta mas também importante enfim dirigente comunista que é o Aleksandr Tvardovsky Aleksandr Tvardovsky é alinhado com um Khrushchev Tvardovsky lê Um Dia na Vida de Ivani Denisovic lê o manuscrito adora o manuscrito adora a escrita de Solzhenitsyn e percebe que o texto pode ser usado como mais uma denúncia dos crimes de Stalin e isso interessa a Khrushchev em 1962 e sobretudo vai interessar ainda mais em outubro novembro de 1962 e porquê Khrushchev está fragilizado pela crise dos mísseis de Cuba que falámos aqui há algum tempo e interessa-lhe e fecha 60 anos portanto é mesmo exato e interessa-lhe fazer recuar os teus críticos e adversários na direcção soviética com mais um momento de antistalinismo isto é de denúncia de Stalin que só ele é que pode protagonizar portanto não foi uma ingenuidade não é nada uma ingenuidade não é uma coisa que aparece surpreendentemente ninguém tinha lido bem não é? não não tinha sido lido e tinha sido estudado e tinha sido discutido Khrushchev leu também também gostou do livro manda imprimir uma edição de 500 exemplares antes de sair na revista para ser distribuída pelos dirigentes soviéticos a quem ele dá quase como trabalho de casa tem de ler isto tem de ler isto o que faz com que antes mesmo da sua publicação na Novimir em novembro de 1962 nos círculos políticos e intelectuais de Moscovo já toda a gente tinha ouvido falar do livro muita gente tinha lido e toda a gente discutia quer dizer o que é que ia sair ali obviamente aqui há um enorme vamos dizer aqui é um certo bem um enorme equívoco verdadeiramente isto é Khrushchev e Tvardovsky criam uma novela anti-stalinista era isso que criam eles até sugerem aliás o Tvardovsky sugere a Solzhenitsyn que introduzisse uma denúncia do Stalino no texto isto é uma referência ao Stalino a denunciar Stalino há um outro há um outro texto que é um outro conto de Solzhenitsyn que é publicado em 1963 que é A Casa de Matriona aliás é um conto belíssimo e que se passa em 1956 e os editores pedem a Solzhenitsyn para pôr o ano em 1953 no tempo de Stalino que é para parecer que é uma denúncia do stalinismo e não da vida na União Soviética mesmo já depois de Stalino o Solzhenitsyn faz nessa altura ele faz um jogo com as autoridades que ele descreve num livro aliás fascinante que é O Carvalho e o Bezerro que é a sua história literária na União Soviética ele faz um jogo e ele diz que não eu tenho de manter a coerência não posso introduzir esse tipo de denúncias porque tenho de manter a coerência do livro o livro é narrado do ponto de vista de um preso e esse preso era um pobre trabalhador que não conhecia nada de política que foram enviados para o campo de concentração condenados há 10 anos de trabalhos forçados apenas por ter sido capturados pelos alemães durante a guerra que é uma coisa que aconteceu imensa isto é muita gente que veio dos campos de concentração alemães foram diretamente para os campos de concentração soviéticos porque quem tinha estado preso no ocidente era considerado suspeito na União Soviética portanto tinha talvez absorvido ideias ocidentais tinha visto como as coisas eram e portanto vai para um campo de concentração aliás o livro faz referência um dia na vida de Ivan Denis faz referência a esses presos isto é a gente que veio de Buchenwald e vai para os campos de concentração na Sibéria mas portanto Sol Genitz usa a ideia de bem isto é narrado por um pobre trabalhador que completamente não tem qualquer nenhumas ideias políticas portanto não posso estar a introduzir quer dizer algo que é assumidamente político incoerente e depois claro fazem-lhe outra mas então porque é que não reescreve o livro fazendo do protagonista um intelectual e Sol Genitz diz não, não eu quero fazer um livro do ponto de vista do povo então não é isto que a União Soviética é o Estado dos Trabalhadores e portanto isto deve ser do ponto de vista dos trabalhadores e portanto ele conseguiu que as autoridades aceitassem que as autoridades aceitassem a ideia de que sim tem de ser como está a verdade é que Sol Genitz o que ele quer é dar uma ideia do que eram os campos de concentração comunistas sem amenizar isso por qualquer comentário político que para o texto de ser publicado teria de ser um comentário político na linha de Khrushchev isto é dizer que aquilo tudo tinha acontecido apenas por causa de Stalin e a verdade é que Sol Genitz no fim dos anos 50 no princípio dos anos 60 já achava que o stalinismo era um mito isto é que os crimes que Khrushchev queria atribuir pessoalmente a Stalin eram os crimes do comunismo não eram crimes de Stalin eram os crimes do comunismo e portanto os campos de concentração não eram de Stalin eram dos comunistas e o que Sol Genitz quer fazer é confrontar esta sociedade que vive debaixo do comunismo com a realidade prisional que o regime estava a tentar fazer esquecer no princípio como um desvio de Stalin é como se fosse uma coisa bem o Stalin tinha feito isto mas de facto nós somos e isto claro é percebido claramente no ocidente na guerra fria aliás há uma grande curiosidade sobre os intelectuais e russos dissidentes já o Boris Pasternak tinha sido publicado no ocidente tinha recebido o prémio Nobel em 1958 em 1963 aparecem imediatamente traduções de um dia na vida de Ivana Denisovitch nos Estados Unidos na Inglaterra na França na Alemanha são um enorme sucesso nos anos seguintes o Sol Genitz ainda é proibido de publicar na União Soviética e os seus livros começam a sair no ocidente em edições em russo e também em traduções como o Pavilhão dos Cancerosos o Primeiro Círculo o Agosto de 1914 e em 1970 ele recebe o prémio Nobel da literatura que aliás ele não pode vir receber em 1970 isto é lhe atribuído mas ele não pode vir receber e um dia na vida de Ivana Denisovitch também é adaptada ao cinema numa produção norueguesa e americana e agora aqui há o outro equívoco vou-te deixar tenho-te suspender agora esse equívoco vai ter que ficar para o podcast eu despeço-me quem está a ouvir a FM até para a semana os outros podem continuar connosco então que equívoco é esse? na União Soviética o equívoco era que aquilo foi entendido como uma denúncia do stalinismo quando era de facto um retrato do que era o comunismo e no ocidente há um equívoco mais ou menos parecido que se vai aliás desvendar quando Solzhenitsyn finalmente em 1974 chega ao ocidente e é livre de falar isto é pode expor as suas ideias e as suas ideias não vão ao encontro daquilo que nós podemos chamar o liberalismo ocidental que tinha recebido Solzhenitsyn como um dos deles quer dizer isto é aqui está um escritor que está a resistir à ditadura é um liberal portanto e Solzhenitsyn não era exatamente um liberal como os ocidentais gostavam que ele fosse ele via o comunismo como uma mentira e achava que para resistir ele vai depois explicar isso a partir de 1974 no ocidente ele acha que para resistir à mentira era fundamental não partilhar nenhum dos pressupostos dessa mentira e esses para Solzhenitsyn eram o materialismo o ateísmo e a ilusão da omnipotência humana isto é esses pressupostos diz Solzhenitsyn eram a base do totalitarismo isto é do projeto de criar uma nova natureza humana ou seja é uma resistência pelo lado conservador e não pelo lado liberal não é a resistência que ele acha que é a resistência possível só esta é que é a resistência possível ele acha que o liberalismo não é uma resistência não consegue resistir ao comunismo então o liberalismo não tem meios para resistir ao comunismo é nesta tradição espiritual do ocidente que ele identifica com o cristianismo que há uma barreira efetiva ao comunismo reparem nisto Solzhenitsyn valoriza imenso como qualquer liberal o Estado de Direito os direitos individuais a liberdade ele faz muitas referências a isso aliás quem ler o arquipel de Gulag sobretudo o primeiro volume fica sem dúvidas sobre isso aquilo é uma grande defesa da ideia de Estado de Direito e da ideia da limitação do poder pela lei como garantia da liberdade e dos direitos individuais o que ele acha é que para sustentar aquilo que o liberalismo propõe e defende é necessária uma cultura espiritual que o próprio liberalismo não tem e que Solzhenitsyn identifica com a tradição do cristianismo e especialmente do cristianismo ortodoxo e quando lemos um dia na vida de Ivani Ninozovich percebemos que é isso que está subjacente na narrativa quer dizer a narrativa não é apenas uma denúncia da vida nos campos da vida horrível do horror dos campos soviéticos é também uma reflexão sobre como resistir a esse horror e a resistência a esse horror está identificada não com entre os prisioneiros não com aqueles que são políticos têm uma mentalidade política e criticam o regime como há um capitão que ainda é que aparece no livro e faz críticas e coisas essa não é a resistência a resistência está identificada com isto com um homem simples uma alma enfim uma pobre alma como é Ivani Ninozovich que não tem educação é apenas um trabalhador manual não sabe o que é que está a acontecer mas é alguém que não partilha da mentira isto é que não está fora da mentira ele sofre portanto quer dizer o sofrimento ele é um sofrimento que se podia dizer quase um sofrimento como cristão ele não participa nem da mentira nem da corrupção do sistema uma das maneiras como ele não participa na corrupção do sistema é que por exemplo ele tenta trabalhar a sério num sistema em que o trabalho é totalmente ineficiente é totalmente inútil e absurdo mas ele leva ele tenta pôr os tijolos lá a fazer os muros como deve de ser quer dizer quando ninguém está absolutamente nada interessado nisso o trabalho ali é apenas para fazer mais uma punição dos prisioneiros do que propriamente outra coisa e há um momento na narrativa logo ao princípio há um preso que é um preso cristão que diz e vou citar diz e Ivan ouve-o ele diz aliás está a citar os evangelhos os evangelhos não enfim o novo testamento ele diz isto que é se sofres que não seja por assassínio roubo ou bruxaria nem por infringir os direitos dos outros mas se alguém sofre como cristão não deve considerar isso uma desgraça mas dê graças a Deus por tal isto é esta ideia de sofrer como um cristão isto é fora daquele sistema é algo que transfigura completamente a vida de Ivan de Inisovites porque depois o livro acaba com Ivan de Inisovites quando ele há de pensar tive um dia bom tive um dia bom afinal julgava que estava doente mas afinal não estava doente conseguiu arranjar um bocadinho de comida e está vivo quer dizer e portanto vai enfim vai viver outra vez isto é esta vida sem sem ressentimento uma vida de um justo e isto compara-se com um outro conto que é publicado em 1963 que é Casa de Matriona que aliás é um conto que curiosamente Tvardowski em 1962 diz a Solzhenitsyn eu posso publicar um dia na vida de Ivan Inisovites mas não posso publicar não vou poder publicar a Casa de Matriona e a Casa de Matriona não tem nada a ver com os campos é apenas é a história de uma velhinha numa aldeia soviética que é uma espécie de idiota da aldeia que é a pessoa boa da aldeia quer dizer que faz tudo ajuda aos outros numa sociedade extremamente egoísta dividida pelo comunismo suspeita ela não tem quer dizer e o livro o conto acaba com ela a dizer bem esta era o único justo que havia a única pessoa justa que havia nesta aldeia e isto é curioso Tvardowski identifica imediatamente este conto como muito mais subversivo do que a vida de Ivan Inisovites isto é porque é a vida fora do comunismo uma vida uma vida de verdade uma vida de pureza e é isso que interessa a Solzhenitsyn também em um dia na vida de Ivan Inisovites e que obviamente quando os liberais ocidentais percebem isso percebem que estão a lidar com alguém que defendendo muito daquilo que eles querem não o defende a partir do princípios ou do ponto de partida que eles que eles tomam quer dizer mas defende de um outro ponto de partida que é isto desta tradição espiritual antiga russa cristã ortodoxa com que em que Solzhenitsyn vê a única possibilidade de resistir ao comunismo muito bem bom e assim termina com dois livros esta edição do resto da história nós voltamos para a semana até lá para quem nos está a ver através do vídeo então aceste dois livros um para cada dois livros um para cada livro um para cada livro dois livros um para cada livro bem os livros a Oeste Nada de Novo do Erich Maria Remarque e o Um Dia na Vida de Ivan Inisovites do Aleksandra Solzhenitsyn há traduções portuguesas Sim, e recentes portanto aos dois disponíveis portanto sobre o livro a Oeste Nada de Novo eu recomendaria as páginas que lhe são dedicadas neste livro sobre a Primeira Guerra Mundial que é Rites of Spring The Great War and the Birth of the Modern Age do Modris Eckstein é um historiador canadiano isto foi publicado em 1989 é sobre a transformação da imaginação europeia o impacto que na imaginação europeia teve a Primeira Guerra Mundial e como mudou a maneira de pensar dos europeus e ele dedica várias páginas a Oeste Nada de Novo e entre tudo aquilo que eu li sobre a Oeste Nada de Novo isto parece-me o melhor de longe o melhor tratamento do livro e além disso é um grande livro sobre a Primeira Guerra Mundial que 30 e tal anos depois de ser publicado continua a ser excelente quer dizer um grande livro sobre a cultura da guerra portanto este Rights of Spring porque ele aliás ele digamos que pega na Primeira Guerra Mundial e também pega em Stravinsky quer dizer a sagração da primavera e faz enfim junta as duas coisas como uma experiência de mudança de uma mentalidade no princípio do século XX na Europa mas recomendo as páginas que ele aqui tem sobre o Oeste Nada de Novo e finalmente sobre Alexander Solzhenitsyn enfim também há uma grande uma grande quantidade de livros além dos livros do próprio Solzhenitsyn mas eu recomendaria esta biografia publicada em 1998 o Solzhenitsyn só morre em 2008 portanto ainda 10 anos antes dele morrer mas é uma biografia muito bem escrita de um escritor britânico D.M. Thomas Alexander Solzhenitsyn A Century in His Life e aqui está contado e muito bem contado e muito bem escrito enfim as peripécias da publicação de um dia na vida de Ivan Denisovic e também está um retrato de muito completo e não de todo panegírico não é um panegírico de Alexander Solzhenitsyn que de facto era um grande escritor era uma personalidade fantástica Ana Akhmatova quando o encontra em 1906 fica absolutamente espantada com ele quer dizer ele tem um lado profético carismático é uma figura absolutamente carismática ela fica imensamente impressionada e ela tinha conhecido grandes géneros da literatura quer dizer Solzhenitsyn impressiona imenso ela é de facto uma figura impressionante mas também uma figura historialmente difícil mas com uma vida terrível quer dizer isto é a primeira parte metade do livro é uma história de dramas atrás de dramas e a capacidade de resistir dele e como aquilo fez dele alguém profundamente crente na sua missão de testemunhar isto é ele acha que tem qualquer coisa de previdencial na sobrevivência dele ele sobrevive à guerra sobrevive aos campos de concentração sobrevive a um cancro quer dizer e ele acha nisso há uma providencia há algo de previdencial ele tem uma obrigação de dar o testemunho de contar o que aconteceu e isso toma toda a vida dele ele é muito exigente com ele próprio também é muito exigente com as pessoas que estão com ele há imensa gente que se dedica a ele mesmo na União Soviética a ajudá-lo a esconder os manuscritos a fazer passar os manuscritos para o acidente ele também é muito exigente e desconfiado e este livro apanha todas essas dimensões da personalidade de Solzhenitsyn que é de facto uma figura extraordinária muito bem então olha ficamos por aqui eu relembro que Um Dia na Vida de Ivan Denisovic está publicado em português há coisa do ano saiu uma edição nova não aliás é deste ano do início deste ano na Livros do Brasil do Um Dia na Vida de Ivan Denisovic foi nos Livros do Brasil e o Oeste nada de novo do Remarque saiu uma edição já há alguns anos da saída da emergência portanto ambos podem ser encontrados nas livrarias até para a semana da Vida Obrigado.